Esse é o melhor remédio para você se livrar da raiva. Você já parou para se perguntar por que é tão difícil controlar essa sensação de raiva? Sabe aquele momento em que você está numa discussão acolorada com um colega de trabalho, ou mesmo no trânsito e vem aquela onda de energia que toma conta do seu corpo e muitas vezes faz com que você aja de uma forma que normalmente você não agiria? Para muita gente, essa forma de expressar a emoção é também uma forma de se livrar dela ou sair dessa situação. Então muita gente resolve ir para o lado físico mesmo, ou seja, pegar um bastão e bater alguma coisa, ou colocar a cara num travesseiro e gritar, ou às vezes até chegar para uma pessoa, um amigo, ou uma pessoa próxima, alguém da família e desabafar. Colocar toda aquela frustração para fora de uma forma a conseguir se livrar daquilo. Foi assim que a gente aprendeu muitas vezes a lidar com essa situação. Será que essa é a maneira mais eficiente da gente lidar com a raiva? A ciência fez uma descoberta recente que sugere que não. E na verdade a tática para se livrar dessa atenção é muito mais simples do que você imagina. Uma revisão de 154 estudos sobre esse tema publicado pelo The Conversation, que é uma publicação online que cobre as pesquisas mais recentes, revelou que esses métodos como correr, bater, desabafar, na verdade aumentam a excitação fisiológica e podem até aumentar a raiva, ao invés de diminui-la, que é o nosso objetivo. Isso acontece porque a raiva está ligada a um estado de alta excitação, que envolve um aumento de estado de alerta e também da energia corporal. Quando você está nesse estado de alta excitação fisiológica, a frequência cardíaca, a pressão arterial e a frequência respiratória, elas aumentam. O estudo descobriu que as atividades que influenciam esses níveis de excitação tiveram um impacto profundo na raiva e na agressão. Ou seja, ao invés de ajudar a diminuir, essas táticas, na verdade, alimentam a raiva, ajudando e aumentando o estado de tensão, que nós todos queremos evitar. Mas calma, nem tudo está perdido. Os achados dessa pesquisa demonstram que algumas atividades que ajudam a diminuir essa excitação, como a meditação, o yoga, a respiração profunda, provaram ser melhores para controlar a raiva e a agressão. Isso porque essas atividades ajudam a reduzir o estado de alerta do corpo, nos dando uma sensação de calma, permitindo o controle emocional. Pera aí, quer dizer que o melhor remédio para a gente aliviar a raiva e o estresse é relaxar? Isso. É exatamente isso que essa pesquisa nos trouxe. E aí, como é que você vai colocar isso em prática no seu dia a dia? Então a primeira coisa aqui é perceber quando você está irritado ou irritada. Aquela emoção está começando a tomar conta de você. E aí você vai se lembrar disso que eu vou te dizer agora. Você não é a sua emoção. Ninguém é nervoso ou raivoso ou tranquilo, o que quer que seja. Você simplesmente está experimentando essa emoção. E no momento que você perceber isso, saia de cena e vá para um lugar mais tranquilo, com menos estímulo, relaxe. Respire profundamente. Quando você faz isso, você traz à tona de volta o seu sistema parasimpático, que é a parte do sistema nervoso autônomo, que vai fazer com que você volte ao seu estado natural, que você volte a ter calma e tranquilidade. Então você percebe melhor aquela emoção. Pode dar nome para isso. Pode falar, estou com raiva. Percebo a raiva em mim. E você larga aquilo e pode voltar a focar nos fatos. Ao fazer isso, você simplesmente volta para o estado normal e consegue lidar com a situação do jeito que ela é e do jeito que ela se apresenta. Pois ela vai precisar desse seu estado mais calmo e tranquilo para a maioria das vezes, certo? Em alguns casos, você pode sim decidir usar a raiva, usar essa energia para resolver a situação. Mas cada caso é um caso. O que você precisa saber é perceber e lembrar que acalma o relaxamento e essas práticas que eu citei podem diminuir muito o volume da sua raiva. E aí, que tal usar esse relaxamento que eu te falei para resolver aquela reunião, aquelas coisas de clientes que aparecem na sexta-feira à tarde logo antes da gente ir para o fim de semana, hein? Que gera aquele nervosismo para muita gente. Faça isso. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E aí, que vai se arrepender.